Meu Deus, o que é isso? Vou encher o tanque, né, América? Enchi no posto Céu, onde a gasolina já vem batizada. Ai, meu Deus, então vamos começar a rezar já, né? Aí dá sinal aí que eu vou encostar aí. Vai à direita. Aqui, amor. Não, dá sinal. Vira, vira, vira. Bota a mão pra fora, viu? Não, mira, cuidado! Aqui tem essa tudo errada! Não, meu Deus! Não, meu Deus! Vai jogar o carro no mar! Abra aí, tô morrendo de calor! Espera, gente! É isso, gente! Acho que deu problema no respiro do motor, hein? Eu nunca andei numa coisa tão velha! E aqueles coroas que tu pegava? Olha, eu não acredito que eu te emprestei o meu último dinheiro pra inteirar nessa Kombi velha, América. Mas pensa pelo lado bom. Se levar ela na oficina, ela paga fila preferencial! Ai, fila preferencial! Será que aqui tem? Calma, gente! Pelo amor de Deus! Sem estresse! Eu, hein? Vamos relachar! Já chegamos no rio! Olha o pão de açúcar! Ai! Que maravilha! Deve ser linda a vista lá de cima! Você não já subiu lá? Uma vez eu subi no bondinho, mas aí a pressão subiu comigo, desmaiei... Ai, não lembro de nada! Américo, eu só espero que na casa dessa sua prima Fran, onde a gente vai morar, tenha ar condicionado, pelo amor de Deus! Que eu possa fazer o meu gatinho, né? Começa não, tá, Américo? Não começa não! Por sua causa, a gente teve que sair do bexiga! Por causa dessas suas gambiarras nojentas, que infiltraram todas as paredes, a defesa civil foi lá e condenou a casa! Quem tinha que ser condenada era você, Doralice! Você nunca mexeu um dedinho pra me ajudar! Como não mexeu um dedinho? Porque eu não comprei três máquinas de lavar novinhas! Da década de 50, aliás, elas é que foram responsáveis pela infiltração da casa! Que perda! Que perda! Meu Deus, que perda! Aquela casa! Aquela casa era a minha cara! Rebocada? Não! Moderna! Bonita! Chique! Mas chega, gente! O foco agora é saber como é que a gente vai sair daqui! Calma, Luciana, calma! A gente tá no Rio de Janeiro, daqui a pouco vai aparecer alguém, vai ajudar a gente, que só tem gente boa aqui! Ah, bem feito, né? Eu avisei pra vocês, não era nem pra gente ter saído de São Paulo! A gente podia ter alugado uma outra casa lá! E pagar como? Com esse preju todo, só a gente cobrasse ingressos das visitas! Ah, mas aqui no Rio a gente também vai ter que pagar aluguel! Nós não, os hóspedes, tá bom? Porque eu vou ser o gerente do hostel! A gente vai alugar, vai faturar e vai inovar! Ai, America, o gerente! Só se for um espelunca, balance, zero estrelas! Eu deixei o meu namorado lá em São Paulo! Ele vai esquecer de mim! Eu queria falar isso pro meu agiota! Com menos, né filha? Eu também fui demitida do meu antigo trabalho, mas consegui um curso no Rio! Arrumar namorado é fácil! Ah, é verdade! Ainda mais aqui no Rio de Janeiro, amor, ó! Não, que eu vi no jornal! Foi só isso e... Ok, vai! Ai, tucutuco! Também tucutuco! Foi eu! Ai, America, pelo amor de Deus, tá muito quente aqui! Chama logo o reboque pra levar essa Kombi velha pro mecânico! Gente, tem uma praia pertinho daqui! Será que já é a Copacabana? Ai, gente, eu tô louco pra dar um mergulho na água salgada! Água salgada? Cuidado com a pressão, tia! Vem, 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 Dorinha, vem! Ó, papo tá bom, mas eu vou dar um tibum na praia porque nós dois queremos ficar um casal tipo Paolo Oliveira e Diogo Nogueira, sabe? Pena areia, rapirinha, água de coco, cervecinha, o que é na areia, água de coco, penando mais... Na moral, que casal bonito! A gente vai servir de inspiração pra muito casal, tá? Inspiração pra eles ficarem solteiros! America, para de bobeira, que eu e Sossô somos um casal só harmonia e evolução! Inclusive, eu vou aproveitar que eu tô aqui no Rio de Janeiro, meu amor, pra ir numa escola de samba, porque eu quero, ó, tagaragá, tagaragá, tagaragadá, ser passista, entendeu? Tenta alegoria e adereço, já que você tem experiência, em enfeitar a testa do Cris! Ai, pedi pra parar, parou! Para de invejinha, querido! Bora, crianças! Mas bora do nosso jeitinho! Eu vou também! Ô, Luciana, olha só! Tá levando muito a sério esse negócio e até que a morte os separe, tá bom? Que a Kombi morreu e tu vai querer me abandonar! America, eu vou desidratar aqui. O GPS tá dizendo que o posto 3 é o mais perto da praia. Eu vou lá, comprar água e volto, tá? Tchau! Ô, Luciana, pera... Luciana, pera... Espera aí, pessoal, pelo amor de Deus!